Os comércios em Rolim de Moura, que ainda se permite atender ao público, como supermercados e farmácias, tomaram providências para a prevenção do vírus. As medidas que nós adotamos, basicamente, aquelas de orientação do Ministério da Saúde, tentando conscientizar os clientes para não virem com criança, não virem com idosos, tentarem manter o afastamento de respeitando 1 a 2 metros por cliente e também dos nossos colaboradores. Nós conseguimos álcool 70 com alguns fornecedores, além de disponibilizar alguns para venda, nós reservamos alguns aqui para uso da nossa equipe e para uso dos clientes também. Então, logo na entrada do mercado, os clientes já têm acesso aqui a essa mesa para aqueles que queiram já higienizar suas mãos e os nossos caixas. Cada caixa tem um vidro de álcool também para estar constantemente higienizando suas mãos, além da higienização de carrinhos, das freezers, das ilhas como um todo. Há uma higienização constante ao longo do dia para tentar minimizar o avanço desse vírus que está assolando o Brasil. Nas reuniões que nós fizemos na semana passada e também nesta semana, nós orientamos a equipe. Falta um pouco de até a conscientização da própria população também, no modo geral. Tem muita gente que vem sem máscara, que vem às vezes nem utiliza o álcool em gel na entrada do comércio e faz sua compra, digamos assim, sem tomar os devidos cuidados. Mas, da nossa parte, a gente tem tentado seguir essas recomendações e disponibilizando material de higiene de uso pessoal. Nessa empresa, na fila do caixa, foi colocada uma demarcação com a distância que uma pessoa precisa ficar da outra para evitar a contaminação do coronavírus. Para que o cliente, quando ele adentrar dentro da farmácia, quando ele se dirigir ao caixa, ele já vai notar essa sinalização e ele já vai ver também que tem que ter uma distância entre uma pessoa e outra. Justamente para quê? Para evitar a contaminação. Então, nós tomamos essa ideia, nós tivemos essa ideia, aliás, justamente para isso. O cliente, ele chega dentro da farmácia, logo ele percebe que há uma sinalização e que há uma distância entre um cliente e outro, justamente por isso. Para manter esse afastamento um do outro, para que evite a contaminação.